Pois bem, vamos então analisar a semana informativa da TV Zimbo, o birro político do MPLA analisou em reunião orientada pelo Presidente João Lourenço, assuntos ligados à vida interna do Partido da Revião. Desta sexta-feira abordou também a atual situação política marcada pela iniciativa de um processo de destituição do Presidente da República, iniciativa da UNIT, ainda nesta sendo os participantes da reunião do MPLA concluíram que é o momento próprio para serrar fileiras em torno do líder João Lourenço. Foi a terceira reunião do birro político em 2023 e passou em revista os assuntos que dominam a vida interna do MPLA. O destaque vai para a movimentação de quadros, ao nível das estruturas de base e órgãos sociais do partido. Os camaradas olharam ainda para o relatório de atividades referente aos quatro primeiros meses do ano em curso. Os assuntos que marcam o país político foram também tema de conversa, sendo a proposta de destituição do Presidente da República, anunciada pela UNITA, o prato quente do encontro. A UNITA tem que estudar mais os pressupostos orientadores da nossa arena política. Em termos legais, a UNITA está fora daquilo que são as regras para a destituição de um Presidente. Os camaradas advertem que o chumbo é o único desfecho para o processo que, por sinal, ainda não deu entrada na Assembleia Nacional. Em causa está a alegada falta de fundamentos legais para a concretização dos intentos da UNITA. Não há matéria de natureza jurídica, não há matéria de natureza política que possa conduzir à destituição do Presidente da República. A UNITA não tem nem quórum para aprovação dessa destituição. Constituído por 101 membros, o birro político é um organismo permanente da direção do MPLA, que lidera no intervalo das reuniões do Comitê Central e se ocupa dos ajustamentos pontuais das estratégias do partido. Pois bem, vamos então para a nossa primeira abordagem. A reunião do birro político do MPLA teve lugar na passada sexta-feira. O país político esteve, naturalmente, com aceto tónico nesta proposta de destituição anunciada pela UNITA, portanto, e que mereceu toda a atenção por parte do birro político do MPLA. Para si, David Mendes, esta primeira questão, que análise faz desta reunião no BP, do Partido dos Camaradas, está a ser levada muito a sério esta iniciativa da UNITA. Eu acho que essa iniciativa da UNITA trouxe uma coisa que eu aqui algumas vezes já havia dito, que era o fato do MPLA não ter abandonado o líder. Agora compreenderam que é preciso estar com o líder. E a UNITA havia feito um mau cálculo a pensar que o MPLA não estaria com o líder numa possível ação de destituição. Mas o MPLA alguma vez abandonou o líder? Sentia-se. Sentia-se. Sentia-se que os membros do MPLA não assumiam aquilo que era gestão do governo, do seu próprio governo. Sentia-se que as atividades não eram atividades que eles executavam, que tivessem como fundamento apoiar as ações do seu próprio governo, não havia mobilização de massas e, acima de tudo, ainda sentimos hoje, não estão preparados para a guerra nas redes sociais. Quer dizer que o MPLA ainda chega atrasado, o MPLA não tem iniciativa nas redes sociais, o MPLA vai atrás dos acontecimentos. E essa iniciativa da UNITA, até o MPLA deveria aplaudir a UNITA para levar um chumbo no Parlamento, para demonstrar que em democracia há regras. A UNITA fez uma má avaliação pensando que se fosse ao Parlamento, e vamos esperar que nos próximos dias a UNITA vai de fato apresentar o documento, e em voto secreto poderia contar com votos no seio do MPLA. É uma manobra de distração, porque a UNITA sabe que isso não vai acontecer, porque a UNITA esqueceu-se que há aquilo que é já uma cultura na Assembleia Nacional. Mas é um facto inédito na história da democracia. Não, mas isso é apenas um facto político que a UNITA tentou fazer, porque você não tendo uma maioria consolidada, não pode sequer arriscar, porque é uma questão que você vai colocar e vai ser imediatamente chumbada. Então, não é um exercício correto. Eu estava aqui a fazer uma observação. Há uma cultura na Assembleia Nacional que é de votos de braços levantados. E o MPLA tem maioria, porque a UNITA fala do regimento. Ok. Mas, em todas as questões que o regimento fala em voto secreto, sempre foram feitos de braços levantados. Porque a Assembleia é colocada a questão se esta matéria deve ou não ir a voto secreto. E a Assembleia, o MPLA tem a maioria absoluta. O MPLA vai votar de forma que o voto seja a mão levantada. E a UNITA imediatamente fica perdida. Então, é um exercício pouco inteligente por parte da UNITA. Vitor Paulo? Mesmo que não obtemos pelo procedimento de voto de mão erguida, isto é líquido que a proposta seria, em limine, chumbada pela maioria bancada parlamentar do MPLA. É utópico a UNITA pensar, no mínimo pensar, que pudesse alongar algum êxito com esta iniciativa. Isto é uma infantilidade política difícil de se compreender. Fazendo uma clara leitura dos resultados eleitorais de 2022, o MPLA teve a maioria absoluta. E olhando para o novo sistema de política... Mas é importante o MPLA colocar esta questão na agenda da sua reunião da última sexta-feira? O MPLA fez bem em colocar esta questão em discussão. Na medida em que, para além desta celeuma trazida que tem a ver com a proposta de instituição do presidente da República, que, a Benício, não reúne pressupostos, não reúne fundamentos, porque... E aqui erros crassos que foram ignorados, quer do ponto de vista procedimental, do ponto de vista de fundamentação, até mesmo de chamar a colação, a aplicação do artigo 129 da Constituição. Portanto, a UNITA tem vindo de um tempo para cá como que a cutucar o MPLA, a tentar criar um conjunto de provocações. Basta olharmos o conjunto de atos de arruaças instrumentalizados pela própria UNITA, com vistas como que atingir as estruturas do MPLA e a imagem do próprio presidente da República. Basta olharmos os pronunciamentos da liderança da UNITA a denigrirem a figura do presidente da República e cujo posicionamento tem sido extensivo, passando uma má imagem aos seus militantes mais jovens a desrespeitarem as figuras institucionais. Basta olharmos para as redes sociais e isso podemos claramente chegar a essa conclusão. A UNITA, por um tempo para cá, tem feito um jogo sujo do ponto de vista daquilo que é que são as regras democráticas. E o MPLA, em face às responsabilidades acrescidas que o assistem, tem sabido gerir este problema com serenidade, com urbanidade e sempre com o espírito de criar pontes e manter o diálogo aberto. Estamos recordados da proposta, apesar destas situações de desgaste, de insinuações, de aproveitamento político que a UNITA vai ter. O MPLA lançou a mão para que houvesse um diálogo no Parlamento e infelizmente a UNITA acabou por escambar por esta infantilidade. No entanto, a reação do MPLA foi bem merecida, claro. A companhia de declarações do secretário para Informação e Propaganda do MPLA no final do bato de Anteori Falcão, sublinhando que a UNITA estava a cumprir uma agenda, digamos, de um sujeito externo, digamos, a UNITA? Se nós estamos a acompanhar, mesmo do ponto de vista da organização do processo eleitoral, se acompanhamos mesmo do ponto de vista da organização do processo eleitoral, a UNITA teve assessoria externa. Portanto, e esta assessoria externa continua exatamente a prestar a sua assessoria à UNITA. Portanto, há uma agenda externa e esta agenda visa continuar a desinformar, desgastar as imagens das lideranças. Portanto, tudo com vista, na perspectiva da UNITA, levar a desacreditar os projetos em curso, os planos que visam conferir a dignidade ao povo angolano. Estamos recordados, Amilcar, que esta iniciativa da UNITA foi antecedida de um ato do Executivo que visou lançar as políticas públicas mobilizadoras, no sentido de passar uma mensagem de esperança e conferir, assim, à população um ambiente de calminha no que o Executivo estava a trabalhar, estar ali com políticas claras para resolver seus problemas. O que a seguir ocorreu? A UNITA vem com isto, exatamente para tentar ofuscar aquilo que o Executivo tem vindo a lançar mal. Portanto, essa agenda externa, essa agenda da UNITA, apadrinhada por essas instâncias externas e bem referida pelo secretário para a informação, isso até visto em cadeias televisivas internacionais, basta também olharmos para o posicionamento do líder da UNITA, que vez por outra, quando viaja, a tendência é sempre denegrir o país, chamar nomes às lideranças, e procurar desacreditar a Angola até lá fora. Pois bem, algumas figuras de relevância dentro da estrutura partidária do Entalá, como nós ouvimos aqui na reportagem, no final da reunião de sexta-feira, não há matéria política de relevância nem jurídica, mas o que é facto é que a UNITA vai mesmo avançar com este processo para o disputar em sede parlamentar. É o que ele diz, a UNITA busca um facto político, está a jogar com esse facto político. Mas não violou nenhuma regra, em termos de procedimento. Não, não, não. É apenas um facto político que a UNITA fez, tratou de chamar assim o protagonismo. Mas, repito aqui, a UNITA joga essa cartada porque estava muito asfixiada com o problema dos 20 milhões, 22 milhões de quanzas. A UNITA estava asfixiada. A UNITA tem as suas contas bloqueadas. Hoje, a UNITA está a mandar os seus membros depositarem dinheiro na conta do Liberty, que é o líder parlamentar da UNITA. Qual é a sua fonte? Desculpa, eu sou amigo de muita gente da UNITA. Eu sou amigo de muita gente da UNITA. E mais, qualquer pessoa que tem informação privilegiada, sabendo, uma pessoa como eu, que está em espaço público, fazem chegar a informação. Se não, eu sempre disse, eu sou daqueles que nunca falo sem antes ter prova. E o que você aqui contou agora... Mas as contas da UNITA estão bloqueadas pelo Ministério das Finanças? A UNITA nunca disse quem bloqueou. O Ministério das Finanças não tem autoridade para bloquear a conta de ninguém. Se aconteceu, é um problema judiciário. E a UNITA agora está a fugir, não depositando dinheiro nas suas contas, e agora escolheram o líder do grupo parlamentar para que o dinheiro... Porque na UNITA paga as cotas. Isso é muito grave. O dinheiro da UNITA, como dos outros partidos, não vem do Poder Judicial, vem do Tesouro Nacional. É muito grave que os deputados da UNITA são obrigados a dar uma porcentagem do seu dinheiro à UNITA. São obrigados. São obrigados. Eu digo isso porque eu estive lá e também era obrigado a fazer isso, mas eu não pagava, porque eu não era membro da UNITA e não estava obrigado a pagar. Mas foi eleito nas listas da UNITA. Não, mas como independente, como independente. Então, não estava obrigado a seguir as regras da UNITA. Mas isso é uma verdade. Na UNITA, os deputados são obrigados a dar parte do seu salário à UNITA. Isto é muito grave. E isso é que dá despoletar de um processo de inquérito. Porque a UNITA está a se apropriar de dinheiros dos deputados. E até que, parece, então, começa a ver se é um favor você ir na lista para que depois cumpra com as obrigações que o partido colocar. Então, esses 20 milhões que o público estava a bater, esses 22 milhões que o público cria a explicação, a UNITA encontra uma forma de sair dessa pressão e arranja um fato que vai absorver a atenção. E, lamentavelmente, lamentavelmente, o MPLA não sobe aproveitar esse fato para voltar no mesmo. Porque é uma jogada política. Cada um tira vantagem do espaço que o adversário abre. O MPLA deixou-se levar pela impugnação. Até o MPLA devia dizer, não, apresentem já, estamos à espera. Forçava a UNITA a apresentar e levar um chumbo no Parlamento de mostrar. Tita Paulo, então, qual é a alternativa, qual é a estratégia que o MPLA deve adotar? Não, o MPLA, dentro das políticas visadas, o MPLA continuará a trabalhar no sentido de assumir, de dar continuidade à assunção das suas responsabilidades, que é resolver o problema do povo. O MPLA continuará a manter as pontes para a consolidação da paz, a unidade nacional e a reconciliação nacional. O MPLA tem essas responsabilidades e, claramente, para o MPLA... E isso responde a esta intenção da UNITA? Isto, claramente, para o MPLA, a proposta da UNITA, se eventualmente chegar ao Parlamento, a resposta é única, é um chumbo a 100%. Portanto, isso que não fica logrado, portanto. Como tem boas informações, David Mendes, este processo já está dentro do Parlamento? Não. Ainda não. Até agora, aquilo que as pessoas com quem lido, esse processo ainda não está no Parlamento. Vamos aguardar se a UNITA vai apresentar-se. Deve chegar primeiro a primeira opção. Não, a UNITA não tem fundamento, homem. A UNITA está com dificuldades em fundamentar a proposta para efeito de remessa ao Parlamento. Não tem matéria. Portanto, bastam sendo pode, pode, pode. Então, não podes colocar a baila, o bom nome, a imagem de uma figura como o chefe de Estado com meras suposições. Daí dizer-se que não há fundamento, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista do corpo parlamentar, para depois a proposta ter que avançar. Portanto, a UNITA está como que entre a espada e a parede. Por um lado, há pressão de que tem de apresentar, mas, por outro lado, não tem matéria para assim, porque não é de forma genérica dizer, e é interessante que a UNITA, uma das questões que avança contra o presidente, que pretende avançar, tem que ver com a questão do enfraquecimento das instituições. Isto até é algo surreal, dizer isso contra a figura do presidente da República. Então, a proposta da revisão constitucional, que foi aprovada e que a UNITA, mais uma vez, teve o comportamento que teve. Uma das questões que visou foi exatamente o reforço do poder fiscalizador da Assembleia Nacional, porque estávamos lembrados do Acórdão 319 do Tribunal Constitucional, que vinha considerar inconstitucional algumas normas do regimento da Assembleia Nacional, que tinha que ver com, por exemplo, inquirir membros do Executivo e tudo muito mais. O que é que a proposta, o que é que a revisão constitucional da iniciativa do chefe de Estado, do presidente da República, veio fazer? Exatamente. Reforçar a nível da Constituição o poder fiscalizador dos deputados, o poder inquirir os membros do Executivo, portanto. E isto tem acontecido? Se tem acontecido ou não, isto é a atuação do Parlamento, dos deputados, mas do ponto de vista constitucional, a medida está lá no artigo 162, que veio reforçar o poder dos deputados da iniciativa do chefe de Estado, do presidente da República. Avancemos. O Governo anuncia que não vai renovar a frota de viaturas protocolares em 2024, nem vai adquirir imóveis para fins residenciais. As medidas constam, melhor dito, das novas instruções para a elaboração da proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano e foram aprovadas na última reunião do Conselho de Ministros, que apreciou também a proposta de lei que altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Iva. As medidas já eram conhecidas e nesta quarta-feira foram novamente analisadas em Conselho de Ministros. Com foco no alívio do custo de vida, o Executivo aposta na redução do imposto sobre o valor acrescentado aplicados aos produtos alimentares. A sessão do Conselho de Ministros fica também marcada pela definição das regras e princípios para a elaboração do Orçamento Geral do Estado do próximo ano. O diploma ainda é uma projeção, mas o corte nas despesas é já uma certeza. Uma novidade está relacionada com a indicação de não renovação de frotas protocolares, nem aquisição ou alugueiro de novos imóveis para fins residenciais no país ou no exterior. Também faz parte das instruções de elaboração do OGE 2024. O resto é o habitual, com o calendário associado à preparação do OGE, que com essa aprovação e publicação em Diário da República, começam oficialmente os trabalhos de preparação da proposta do OGE para o exercício 2024. Ao contrário dos exercícios passados, em que as despesas eram concebidas numa visão anual, o OGE do próximo ano traz uma projeção a longo prazo. Deste modo, o titular do Poder Executivo orienta como primeira medida a erradicação do velho problema dos projetos inacabados. Começo por fim. Doutor Vita Paulo, qual é o seu comentário e propósito desses assuntos que foram apreciados em sede do Conselho de Ministros? Mas, para já, o Governo não vai renovar a frota de automóveis, nem vai adquirir imóveis para fins residenciais. Foram boas medidas, apreciadas em sede do Conselho de Ministros? No quadro das medidas que têm sido adotadas, no sentido de, por um lado, reduzir a despesa pública e tornar as receitas públicas mais robustas, poupar, portanto, estas engendram-se. E por isso que esta é uma das questões que tem sido já trazida a discussão por parte de muitos players, portanto, neste sentido. Agora, é importante termos atenção relativamente à questão da redução ou de não atribuição de veículo protocolar. Se, por um lado, é uma medida que se coloca e é louvável, mas também é preciso que depois tenhamos que criar condições que permitam não tirar dignidade aos gestores ou titulares de cargos públicos. Portanto, ou criemos, o Executivo terá de criar, por exemplo, oportunidade de acesso a financiamentos com participação do próprio titular do cargo, no sentido de ter acesso a uma viatura de forma condigna, para isso, se calhar, depois ter que se mexer no plafão remuneratório para que esse tenha acesso a uma fonte de financiamento que lhe garanta isto, ou manter de forma controlada, evitar simplesmente que um só gestor público tenha no seu parque de 3, 4, 5, 6, 7, 8 viaturas, sempre atribuídas pelo Estado. E aí, talvez, jogada no sentido de, se calhar, duzear o quanto atribuir, não atribuir, porque só pena de pôr em causa a própria dignidade do titular do cargo público. Já imaginou, por exemplo, um deputado ter dignidade de táxi, não seria lá muito bom. Entanto, a medida, por um lado, é assertiva, na medida em que visa, de certo modo, reduzir as despesas públicas. E, neste momento, quanto mais pouparmos, melhor. Mas, por outro lado, é preciso atendermos esse aspecto. Ou vamos, depois, criar outras facilidades aos tais gestores, que lhes permitam, de forma compartilhada com o seu ganho, ter acesso a estes bens, ter acesso a um crédito habitacional e ter acesso a estas aberturas, só pena, claramente, de amanhã termos outros problemas desnecessários. David Mendes, a mesma questão. São, digamos, propostas que foram apreciadas em sede do Conselho de Ministros, vão seguir ao Parlamento. Eu acho que esta medida vai afetar também o Parlamento, vai afetar todos os órgãos, quer do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. É uma medida de contenção de despesas. Eu sempre defendi que alguns órgãos, como o Judiciário e da Assembleia, que é o Parlamento ou o Legislativo, não devessem ter carros oferecidos pelo Estado. Mesmo, por exemplo, os procuradores, não devessem ter carros oferecidos pelo Estado. O Estado deveria dar um salário que, com esse seu salário, pudesse comprar um carro. Quer dizer que, aquilo que o Estado gasta comprando carro e com a sua manutenção, e, particularmente, o que não é nosso, não é do nosso esforço, temos pouco cuidado de conservação. Mas, se o Estado proporcionar um salário condigno e essas pessoas, com o seu salário, recorrendo ao crédito, se for necessário, poder adquirir carros próprios, até vamos deixar aqueles escândalos que temos visto, às vezes, ex-administradora, aparece o pessoal de IGA e ir lá buscar o carro em casa. Imagina que o indivíduo ficou cinco, seis anos como administrador, não adquiriu nenhum carro, tinha aquele carro de serviço que também era, ao mesmo tempo, carro de apoio, perdeu a função, vão lhe tirar o carro em casa. Isso até nem é digno. Então, se deem um salário condigno às pessoas, e as pessoas comprem com o seu salário as viaturas, de acordo com a sua necessidade e o seu salário. É isso que tem que se fazer. Salário condigno que permita que essas pessoas que hoje recebem carros do Estado comprem com seus próprios salários. Avancemos há mais de três semanas que os balcões únicos de atendimento ao público no nosso país estão sem sistema. Numa ronda feita pela nossa equipa de reportagem aqui em Uwanda, foi possível constatar vários cidadãos à procura de informações sobre a paralisação destes serviços. Na manhã desta quinta-feira, este é o cenário nos balcões dos Boapes da província de Uwanda. Cadeiras vazias e funcionários fora do local trabalho. Os serviços estão paralisados. Já lá vão três semanas. Tudo e como nos diz este aviso, na administração municipal de Uwanda, não há sistema. Bem, emitiu o meu cartão de município. Conseguiu? Não. Porque está sem sistema. Disseram que de momento mesmo está parado. Só tem que ser quando retomarem o sistema. Adriana Quintas, de 33 anos de idade, conta que há mais de uma semana que procura tratar o cartão de município no balcão único de atendimento ao público do Cacenda, mas não consegue. A situação é a mesma em várias outras administrações distritais e municipais da província de Uwanda. E centenas de cidadãos dizem ter cada vez mais a vida dificultada. O problema é do domínio do governo provincial de Uwanda e, segundo o governador Manuel Aumem, ainda nos próximos dias haverá uma solução. Alguns serviços técnicos estão a ser substituídos, melhorados, e isso cria alguma dificuldade naquilo que é a execução destes trabalhos. Mas penso que é uma situação transitória e brevemente esses serviços voltarão a estar disponíveis ao cidadão. Trata-se de uma situação que se verifica nas 18 províncias do país. Não há sistema. O governador provincial promete resolver o problema nos próximos dias, mas a TVZ está a contactar desde a passada quinta-feira o Ministério da Administração do Território para um esclarecimento sobre a falta de sistema nos boapos do nosso país, mas sem sucesso. Todavia, é o nosso trabalho, vamos continuar a insistir. Vitor Paulo, qual é o seu comentário? Não, eu penso que na história da abordagem do senhor governador, estão se exigizadas as estratégias no sentido de se solucionar esse problema técnico. Portanto, é um constrangimento... Três semanas? Sim, três semanas. É um constrangimento considerável para a vida do cidadão. E aqui os boapos foram criados justamente para, no âmbito do processo, de certo modo que concorre com o Simplifica, facilitar o cidadão na obtenção de documentos essenciais, como, por exemplo, o cartão do munícipe, que, de certo modo, vem reduzir outros documentos que, em regra, são exigidos no dia a dia. Portanto, é um constrangimento que afeta a vida do cidadão, mas que entendemos que, sendo um elemento técnico que estará por detrás disso, julgamos que, a nível das estruturas competentes, esse é um problema a ser ultrapassado a breve tempo. E o que se impunha era isto, o dever da informação. É preciso que se venha ao público esclarecer o que realmente se passa. Há um déficit de informação. Há um déficit de informação. Se não fosse a visita do senhor governador, de certeza, as pessoas continuariam a visitar os boapos, encontrariam mensagens, não há sistema, não há sistema, se efetivamente ter-se uma noção do que é que se passa. E é que a minha conta anota. Desde a sua criação, depois de passar o processo eleitoral, a afluência das pessoas para os boapos reduziu substancialmente. Aqui, aproveitando essa informação, colar, para exatamente apelarmos que os boapos continuam a funcionar. Portanto, a emissão do cartão do munícipe e outros documentos continuam exatamente a ser operacionalizados junto do boap. Vê o simplificar, ajudar a vida do cidadão. Portanto, esta é uma situação temporária, que tão logo seja ultrapassada, então as pontas continuarão abertas para todo o mundo. Já não é temporária, estamos quase a chegar ao trigésimo dia. Bom, David Mendes, os boapos nasceram para simplificar, mas estão a complicar. Esse serviço, daquilo que eu tenho conhecimento, é terceirizado. Se o serviço é terceirizado, só pode acontecer uma coisa, que é o habitual, não pagamento. Porque o Estado é um devedor que leva as empresas, as instituições, aos extremos. Eu acredito que há aqui o não pagamento da empresa que suporta esse serviço, que presta esse serviço. Ou na rescisão do contrato também. Não, eu acredito, porque quando há um silêncio e não se diz qual é a avaria, qual é a avaria, é porque a avaria chama-se não pagamento. Não necessariamente. É. Vamos aguardar nos próximos dias. Porque se o sistema tivesse sido bloqueado, se algum hacker tivesse tomado de assalto o sistema e fazer exigência para que pudesse liberar, liberar, viriam dizer, não, que um hacker sequestrou os dados. Aí o que é que o governo faria, ou a administração faria, era pedir responsabilidade à empresa que presta serviço. Só que nós jornalistas, portanto, devemos ir, digamos, pela verdade, em bom rigor, temos de ter acesso às fontes, para, digamos, podermos fugir às hipóteses, como está aqui a apresentar. Não, não vão falar. E quando não falam, é porque têm culpa no cartório. Quando não têm culpa, de imediato, no dia seguinte, viriam dizer, o nosso sistema bloqueou, foi sequestrado. Mas quando há culpa no cartório, e vamos ver se até amanhã não vão responder. Vão responder. A ver, vamos mudar de assunto. A cidade de São Petersburgo acolheu, durante dois dias, a Cimeira Rússia-África, convocada pelo presidente Vladimir Putin. Pois bem, vim ter consigo agora. Quais são os seus comentários sobre esta Cimeira? 17 chefes de Estado e de Governo presentes. Quando em 2019 tivemos 43, Angola fez-se representar pelo chefe da diplomacia até tantão. Sim, do ponto de vista da nossa diplomacia, é o mais alto, não é? É o mais alto representante do ponto de vista dos quadros deste setor. No caso, tirando a figura do chefe de Estado. Dentro do quadro da geopolítica e estratégias internacionais, claramente que a Rússia procura reforçar o grau de cooperação com seus parceiros tradicionais. Portanto, os países africanos, muitos dos quais fizeram-se presentes neste ato, têm relações privilegiadas com a Rússia que remotam a prioridade da libertação nacional. Portanto, as grandes potências internacionais entendem que, mais do que nunca, é importante o reforço das relações de parceria com os países africanos. Mas acha que o presidente Putin vai considerar as propostas avançadas pelos estadistas africanos, presentes em São Petersburgo? O presidente Putin pode ou não considerar as propostas avançadas pelos estadistas internacionais. Isto vai depender, de certo modo, o desenrolar dos acontecimentos a nível de conflito que está a travar. Mas não nos esqueçamos que a presença dos líderes africanos, de certo modo, é uma manifestação da importância que a África também vai representando na geopolítica internacional do ponto de vista das grandes potências. Já o presidente Biden teve uma reunião semelhante com as lideranças africanas, agora o presidente Putin volta a ter nesta segunda reunião. A Angola esteve bem representada e a Angola tem laços históricos também com a Rússia. Portanto, neste quesito, é uma questão de interesses internacionais e de marcação de posição das superpotências. David Mendes, o presidente Putin, no entanto, diz que vai oferecer de graça cereais a pelo menos seis países africanos e a outros certamente a um preço mais baixo, porque há muitos países que antes já tinham sido celeiros da África e que agora estão a depender, digamos, dos cereais da Rússia e da Ucrânia, como é o caso, por exemplo, do Zimbabue. Aqui, primeiro, uma observação quanto a Angola. No meu entender, se o presidente da República, a sua agenda não permitisse ir a essa reunião, devesse ir a vice-presidente. Por quê? Para dar a importância dessa reunião. Doutor, o ministro das Relações Exteriores não é suficientemente importante para regular o país. Não tem o mesmo papel que um vice-presidente. O que é que acontece? Se Angola desconsiderasse, desvalorizasse, você mandaria um embaixador qualquer. Mas mandou o ministro das Relações Exteriores. Deixe-me falar, por favor. Mas é curioso que, nas regras protocolares internacionais, quem tem todo o protocolo é o chefe da diplomacia. Deixe-me falar, por favor. Deixe-me falar, muitos países, entre elas Angola, têm medo dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ameaçou os países. Os Estados Unidos usou o seu poder para impedir que muitos países se fizessem representar. E isso nós temos que ter coragem de dizer. Os países foram chantageados. Os países têm medo que os Estados Unidos imponham sanções a eles. Não é o caso de Angola, doutor. Desculpa. Mas a posição do Presidente da República é clara. Sim, desculpa. Mas os Estados falam por si. Meu entendimento. Se o Presidente, a sua agenda não permitisse, teria enviado a vice-presidente. Não fez, meu entendimento, para não sofrer sanções indiretas. Não, doutor, doutor. Se Angola não quisesse fazer esse presente, não mandaria ninguém. O doutor falou sem trocou. Mas não acha que o Presidente da República... Não, doutor, 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 doutor. O doutor falou sem... Sim, sim, doutor. Mas não acha, David Mendes, que o Presidente da República também não quis ficar ao lado de líderes golpistas africanos, como são os cerdos estadistas de uma lida aqui na face? Mas poderia, no meu entender, ter mandado a vice-presidente. Há demais. Angola foi uma das maiores beneficiárias desse encontro. porque viu parte da sua dívida perdoada. Veja, não conhecemos dos Estados Unidos perdão de dívida de nenhum país. E a Rússia perdoou dívida de vários países, entre eles Angola. A Rússia vai oferecer de 20 ou 50 mil toneladas de cereais para a África. Oferecer. Sem custo, a custo zero. A Rússia vai favorecer venda a preços bonificados de cereais para a África. Aqui é uma questão que as pessoas não querem falar, porque todo mundo tem medo das sanções americanas. Todo mundo tem medo de falar daquilo que foi essa semelha Rússia-África. Das vantagens que teve. As pessoas têm medo de falar isso. As pessoas têm medo do Ocidente. Mas tanto a Rússia como os Estados Unidos são parceiros estratégicos de Angola desde 2010. A Angola sempre foi uma parceira estratégica da Rússia desde os primórdios da sua independência. Não nos devemos esquecer que foi na União Soviética onde a maioria dos quadros angolanos estudaram logo após a independência. Não nos devemos esquecer de quando Angola se tornou independente, tinha uma visão de um país socialista. Então, não podemos querer após a história. Mas em termos de política externa, devido menos Angola, vinculou sempre a sua posição. Mas nesse caso, para mim, Angola ficou muito mal na frente. Acha que o presidente deveria ter ido? Para mim deveria ter ido. Bom, entretanto, a CNN, que é da educação norte-americana, que tem uma franchise em Portugal, a CNN de Portugal, voltou a colocar Angola entre os países africanos, onde o grupo continua a ter um papel importante nas operações militares em África. Estou a falar do grupo Wagner. Em março deste ano, a CNN de Portugal já tinha citado Angola como tendo mercenários a combater na guerra entre a Rússia. E a Ucrânia, num comunicado, o governo angolano considerava que tais informações eram falaciasas e que constituíam uma vontade liberada para manchar e desacreditar a boa imagem das autoridades angolanas. Quando nós olhamos para o grupo Wagner, e há N estudos, e há muitos anos que este grupo anda a ser observado, estudado, alertas, eles têm operações que vão desde a Líbia à Guiné-Bissau, a Moçambique, Angola, Zimbábue, portanto Madagascar, é um grupo que está muito ativo em África e que funciona como o braço armado da política externa russa. Pita Paulo, é muito claro. Há sempre alguma dificuldade a CNN em citar as fontes? Sim, sim, sim. Muita dificuldade e a CNN não sei qual é o problema dele para com Angola. Primeiro, Angola, do ponto de vista de segurança, é um dos países mais seguros e estáveis do continente. E segundo, Angola não tem nenhum conflito interno. A exemplo dos países que ele citou a Líbia, que vive uma situação de instabilidade que foi despoletada por eles mesmos com a morte do cadáver. O caso de Moçambique, que vive uma situação no Cabo Delgado. E penso que citou mais um ou outro. A Angola não tem nenhuma destas situações. Logo, deixa em terra as suposições da existência de mercenários do Grupo Wagner no nosso país. Então, está fazendo o quê? Onde? Só é o que ela deve dizer. David Mendes? Nós temos que ter presente que a Angola é cobiçada. Pois. E isso faz parte de uma estratégia de diabolizar o sistema angolano. E quero aqui voltar naquilo que o doutor Ante havia dito. De uma agenda externa. Para quem acompanhou o processo eleitoral angolano. A Angola, entre os países de expressão portuguesa, não é o único país que realiza eleições. Se tivermos em conta, a CNN, durante a campanha eleitoral em Angola, tinha emissão 24 sobre 24 horas. Só a falar de Angola. E até a fazer projeções. Mas, aconteceram eleições na Guiné-Bissau. Nós nem ouvimos. A CNN até parece que lá não esteve. Há, de facto, uma agenda. E nós não devemos ter medo de falar. Qual é o grande problema do Ocidente e de um grande grupo em Portugal? É Angola ter relações privilegiadas com a China. A China tirou negócio aos portugueses. Angola virou-se para a China. E isso está a incomodá-los. Quer dizer que os milhões que iam para Portugal deixaram de ir. E isso incomoda-os. Criam um sistema de pressão. Quando saíam milhões de dólares diariamente para Portugal, engrandeceram Portugal, ninguém falava de corrupção. Todo mundo estava nos silêncios. Os grandes corruptos em Angola, lhes era estendido o tapete vermelho. Agora que surge uma liderança que está a combater a corrupção, não lhes interessa. Porque também deixou de entrar dinheiro para eles. Nós temos que ter coragem de ver as coisas. Nós não podemos ter receio de falar as coisas. Há, como nós dizemos na gíria, uma raiva de Angola se ter virado para a China. Os chineses ocuparam um espaço muito importante hoje em Angola. E nós também não temos que ter receio de reconhecer que temos a título de exemplo a via expressa Fidel Castro a se desenvolver do ponto de vista comercial. A Angola avançou muito nos últimos anos. E avançou muito com a cooperação chinesa. O que é que nós ganhamos com a cooperação portuguesa? Quase nada. Então, não temos de ter medo. Não temos de ter medo de escolher os nossos parceiros. Tem que acabar aquela visão de que os países africanos têm que ser satélites das potências colonizadoras. Portugal tem que perder a noção, perdeu a noção no tempo de que Angola já não é uma colônia. Do que os angolanos pensam por si mesmos. Os angolanos têm seus objetivos. E os angolanos escolhem as suas políticas internas e externas. Foi mais ou menos esta a opinião que Vladimir Putin introduziu na cimeira com os estadistas africanos. Vitor Paulo, concorda com esta retórica, esta narrativa de David Mendes? Não, eu subscrevo esta narrativa e hoje há simpatias. E muitos destes comentadores, fazedores de opinião ocidental, têm simpatias políticas que, fruto destas simpatias políticas, acabam, de certo modo, procurar diabolizar as lideranças africanas que não se simpatizam ou não estão de acordo com as suas linhas de atuação, do ponto de vista ideológico, que é do ponto de vista dos seus interesses econômicos. Portanto, isso efetivamente desinteressa. E o objetivo do Ocidente, mais do que nunca, é procurar, de certo modo, denigrir o bom nome e a imagem do Estado angolano, no sentido de desacreditá-lo nas principais plataformas internacionais. E eu concordo, a China estendeu a mão nos momentos cruciados do Estado angolano. E a própria Rússia estendeu a mão nos momentos difíceis da história, no processo de libertação nacional. Portanto, não tenhamos dúvida. O meu minuto é relativamente a esta relíquia. É uma verdadeira relíquia. Manual de tramitação processual angolano. É relíquia na medida em que temos a obra do Dr. Mário Palasso, Pascoal Francisco, Daniel Ferreira e Oswaldo Costa. São juízes de direito, especialistas do ponto de vista de matéria de tramitação processual. É uma obra 4 ou 5 em 1. Nesta obra encontraremos matérias relativamente ao processo civil, matérias ligadas à aberturação processos laborais, família, penais e incluindo atos processuais, termos e formulários. Portanto, é uma obra que foi elaborada com uma linguagem simplista, fácil de ser percebida até mesmo para os não juristas, que querem ter uma noção sobre o procedimento, a marcha de um processo. Que querem perceber, por exemplo, o dia a dia, os atos de secretaria, como é que funciona um tribunal, como é que... Esta obra é uma relíquia. Está disponível no Instituto Nacional de Estudos Judiciários, INES, e os autores têm feito digressão. Me parece que dentro, em breve, estarão no... No dia 4, estarão no Quando Cubango para proceder ao lançamento desta obra lá. Tanto é uma obra recomendável para todos os interessados em matérias jurídicas e não só. Obrigado, David Mendes, o seu minuto. O meu minuto. Vem uma mensagem para a senhora Ministra da Saúde. Nós podemos constatar que no interior, em algumas províncias, particularmente em alguns municípios, indivíduos que se candidatam, concorrem para a função pública, para exercício da atividade de médicos, enfermeiros e técnicos, concorrem por uma província, vão para essa província, dois, três meses depois voltam para Luanda, onde acabam por ficar, e a província ou o município acaba ficando sem o médico e sem os técnicos. Quer dizer que concorrem para um determinado sítio, para uma determinada província, mas o objetivo é entrar na função pública e depois voltarem para ficarem em Luanda. Eu gostaria que a senhora Ministra da Saúde tivesse isso em conta, porque há muitos centros de saúde sem médicos e sem técnicos, porque entraram na função pública para determinados municípios, mas já se encontram em Luanda. E nós temos informações bastantes sobre esse assunto. Muito obrigado, David Mendes, Vita Paulo, foi um prazer tê-los aqui neste domingo. Foi a Revista 5.